E aí, censuradas? Hoje eu tô trazendo aquele tema que é super fácil de vocês assistirem, não tem transtorno pra achar link, pra saber onde encontrar. É o seguinte, webséries lésbicas aqui no YouTube e todas em português. Não pode ser melhor que isso, né? Então já deixa o seu like e vamos pro vídeo. A primeira é uma websérie bem curtinha aqui do Rio, que foi filmada em Cabo Frio e lançou no finalzinho do ano passado. O bom é que por ser tão recente, ela ainda tá em andamento, os episódios ainda não estão todos no ar, estão colocando aos poucos, então vocês ainda vão pegar ela acontecendo. Eu tô falando de Os Hóspedes, que se divide em três histórias distintas e cativantes, suspense, comédia e romance. O casal lésbico ganha foco no segundo episódio, que tem o nome de A Primeira Vista. Mas eu não vou dar spoiler, né? Porque o episódio é bem curtinho, então se eu falar qualquer coisa, vocês já vão saber de tudo. O que eu vou pedir é pra quando vocês forem lá assistir, deixarem um comentário lá no vídeo deles, falando que vieram por aqui, tá bom? Interrompemos a nossa programação pra um comunicado importante. É o seguinte, vocês já devem saber que eu tinha uma caixa postal, onde vocês me enviavam coisas, cartinhas, enfim. Só que por questões de falhas nos correios, eu decidi cancelar a caixa postal e encontrei um endereço mais seguro pra receber as coisas que vocês me mandam. Então a partir de hoje, se vocês quiserem me enviar alguma carta, presente, lembrancinha, é só entrar em contato comigo, ou pelo e-mail aqui do canal, que tá aqui na descrição do vídeo, ou então através do meu Instagram, que eu respondo por lá também. Aí eu vou poder passar o endereço direitinho pra vocês, tá bom? Outra coisa importante que eu preciso falar é que por conta dessa falha do correio, eu não recebi diversas encomendas que me mandaram agora em janeiro. E eu consegui falar com as pessoas que tinham me enviado código de rastreamento, ou me informado que iam enviar alguma coisa, e já resolvi a maioria das encomendas. Porém, uma delas, a pessoa não tinha me avisado que tava enviando nada, e eu não tava ciente. Então eu não sei com quem falar, não sei com quem entrar em contato pra gente resolver, pra ver o que aconteceu, e a gente conseguiu se articular junto pra reaver essa encomenda. Então se você é essa pessoa, ou marca que me mandou alguma coisa, entre em contato comigo lá no Instagram, ou por e-mail também, que a gente vai conversar, a gente vai resolver, tá bom? Nossa segunda dica do dia se chama Juízo Final, e ela nos presenteia com o casal Paloma e Erika, que vão passar por poucas e boas enquanto tentam viver seu amor ao máximo. A série também foi lançada em 2018, e ela conta a história de rivalidade entre duas mulheres e de um crime que vai acontecer em um hospital. Então já se preparem pra viver uma atmosfera bem tensa. Vocês já devem estar acostumados a assistir webséries, né, porque eu sempre tô indicando aqui no canal. Então vocês sabem que os episódios têm em média uns 10 minutos. Mas, no caso de Juízo Final, é diferente. Ele tem cerca de 40 a 50 minutos por episódio. Então, assim, é indicado mais pra quem tem bastante tempo. Bom, o link das duas webséries que eu indiquei hoje vão estar aqui na descrição. E quando forem lá, lembrem de falar que descobriram a websérie deles por conta desse canal, tá bom? Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar um comentário aqui embaixo, tá? Pra fortalecer o canal, pra dar mais visibilidade. Porque quanto mais a gente curte, comenta, mais o YouTube vê que vocês estão gostando e envia pra mais pessoas esse vídeo. E também, se você não for inscrito, aproveita e já se inscreve, já ativa o sininho, porque é assim que você vai conseguir receber os vídeos novos. Ah, e antes de terminar, eu quero mandar um beijo pra algumas pessoas que me pediram. Eu não sei se eu vou lembrar de todas, mas se vocês quiserem, se eu esqueci de alguém ou se vocês quiserem pedir beijo também, comenta aqui que eu mando no outro vídeo, tá bom? Um beijo pra Beatriz, um beijo pra Caroline Teixeira e um beijo pra Eliane Rabelo. Foi isso, e até logo!